E aí, rapaz, é daqui a assistir o Aftermath e estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Chamei meus amigos Carlos Couto e Eduardo Felipe do Jogado Histórica pra gente poder fazer um stand por stand do DOF, falando o que a gente achou de cada editora, do espaço reservado pra cada uma delas, né? Mostrar os seus jogos, mostrar os seus produtos e conversar com a gente. Mas antes do vídeo eu quero te falar o seguinte. Nós temos um plano de apoio no PicPay. Você pode ir lá procurar por AftermathBG e escolher qualquer um dos três planos que já ajudem a gente absurdamente. E você participa de sorteios mensais aqui no canal. Uma bolsa da turnos, dois cupons na Tavula Games e um cupom na Gorila pra você fortalecer sua coleção. Então vai lá e fortalece a criação de conteúdo do Aftermath. E eu quero agradecer também aos nossos patrocinadores regulares. A Tavula Games, uma loja online irada, onde você vai comprar o seu jogo com tranquilidade. A Marcia vai embalar com todo o carinho do mundo e despachar pra todo o Brasil. A Turnos, que agora tem três bolsas pra carregar o tamanho que for a sua coleção com segurança. Lembrando que uma delas eu sorteio todo mês pra quem é apoiador aqui do canal. Então vai lá na Turnos, compra a bolsa e transporta os seus jogos com tranquilidade. E a Gorila 3D, essa empresa de vanguarda que tá sempre com componentes irados pra imprimir e deixar o seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles. Vai lá na moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já dá aquele joinha, se inscreve no canal pra fortalecer, compartilha pra ajudar na divulgação. Beijão, forte abraço. Se você de casa mete a máscara, parte o vídeo. Vamos lá. Vamos stand por stand agora. Vamos falar. Abre o mapinha pra ajudar a gente aí, pra gente não esquecer ninguém. Então, chegou. Chegou. Primeiro standão que tem... Quem? Galápagos. A Largata. Lagartixa gigante, com espaços gigantes. Foi aquele papo que eles deram. Vamos botar mesa com jogo pra cacete pra fazer a experiência da galera, não é isso? O que rolou na Galápagos é assim. Isso eles contaram pra gente no sábado, mas, cara, eles não contaram pro público. Então, foi uma das reclamações do pessoal. Eles não apresentaram nada de novo. Sim, eles não iam apresentar nada de novo. O que eles queriam fazer nesse Divirção Offline era abrir mesa pra nego jogar e conhecer o catálogo Galápagos. Então, tinha desde os jogos mais antigos até os jogos mais novos. Mas, era uma apresentação do... do... do que eles queriam... do catálogo deles. Eles estão preparando todo um spoiler fest pro dia 29 pra apresentar novidade. Sim. O evento foi pra jogar. Foi isso que eles fizeram. Ô, Edu, deixa que eu configuro aqui. Não se preocupa, não. Beleza. Com áudio, não. Deixa que eu... É porque antes de começar... Antes de começar, o Cacá falou que tava baixo. Ah, tá, beleza. Mas eu calibro aqui. Fica tranquilo. Tá, então, beleza. A Galápagos meteu... um... um bagulho do spoiler fest já lá, né? Quem foi lá. Uma imagem... Aquela imagem com sete jogos pra serem descobertos. Isso aí. Um deles já é a mole, né? Que é o Golem. O Golem são as nuvens. É, tá, parado. Tu já olha pra imagem e já vê o Golem ali, né? A caixa do Golem como se fossem as nuvens ali. E o resto vai ser anunciado aí nas próximas semanas. Só que o Aftermath já está em negociação com a Galápagos. E é maneiro, e é maneiro, assim, pra quem tá afim de... Quem gosta desse tipo de brincadeira, corre atrás, cara, porque a premiação, cara, é um Gloohave e se Aos of Lion, pô, não chegou nem aqui, né? Então, a parada é meio boladona. Vale a pena correr atrás do... O Jack fez uma live falando dos jogos. Então, cara, corre atrás e você vai achar as paradinhas aí. Corre, que vai valer a pena. Beleza. Espaço da Galápagos, monitores. Monitores, a gente vai falar de todos eles, né? Todas as editoras com monitores bem treinados, prontos ali pra atender e fortalecer a galera que fosse chegando. Beleza? Isso a gente não tem nem muito o que discutir, que tava sensacional. Aí tinha um outro espaço da Galápagos que era a loja dela pra vender, né? A Galápagos botou uma bem de frente quando você entra e a sua esquerda atrás, assim, no cantinho, tá a loja deles. A Galápagos botou uma loja com preços absurdos pra vários jogos. Sacou? Tava lá o Gen 7, é um jogo que não vendeu muito, um jogo que até recebi e tem que jogar ele, porque ele promete ser bom. Não joguei ainda, que é o Gen 7, e tava sem conto, se eu não me engano. O Pandemic, resposta rápida, tava sem conto. Sem conto. Ele passou de 220 pra 100 reais. Isso aí. Se você perguntar se vai comprar, você responde rápido mesmo. É, tem que responder rápido mesmo, porque tava barato mesmo. Sacou? E, obviamente, a loja cheia acontecendo, coisas funcionando. Logo do lado, seguindo no sentido horário da feira, né? Você já dá de cara com outro stand gigante da Conclave. É, foram, assim, foram os dois maiores stands da feira. Foram da Conclave e da Clápulas. E eu acho que a New Order também, né? A New Order tava do mesmo tamanho, né? Menor, menor. Tu acha que a New Order tava... Não era menor, Fabrício. Mas também tava grande. Ela tava mesclada com a da Burô. Aí tu não conseguia ver o limite, né? Tá certo. Isso aí. Uma invadia meio que a outra. Mas o stand da Conclave também. Só que a Conclave, no mesmo espaço grandão do espaço que tinha a Galápagos, nesse espaço da Conclave, tinha a loja dentro do mesmo espaço e as mesas de jogos. Também com os monitores, preparando tudo. O pessoal jogando. Ó, até o Bruno botou aqui a seleção de jogos de mesa da Conclave. Tava legal demais. Tava. Eu via o pessoal se divertindo, jogando mais, rotacionando mais no stand da Conclave do que no stand da Galápagos. Não, eu estive batendo um papo com a Fernandinha e ela falou que o CUT tava com medo de botar muita mesa. Eu falei, cara, vai que não flopa. Vai que flopa, né? Vai que não enche. Pô, tive que pedir mais mesa. Tive que pedir mais mesa. E o legal, da Conclave tinha um atrativo que era o passaporte, né? Isso. Esse esquema deles foi do caralho. É uma luta de um atrativo, cara. Isso aí. A galera que era um passaporte, o modelo é igual um passaporte. Inspirado no passaporte carioca. Vou falar aqui. Aí você, é mesmo? Aí você jogava os jogos lá e conforme você ia ganhando os jogos, você ia ganhando carimbos e os carimbos te davam desconto. Esse monte de coisa. É isso. Teve uma pessoa que foi no sábado e não saiu do stand da Galápagos. Passou o sábado inteiro no stand da Galápagos pra conseguir completar o passaporte. Com Clave. Com Clave. Com Clave. Com Clave. Com Clave. Maneiro, 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 maneiro. Não, aí, estão me levantando esse ponto também. A gente conversou sobre isso na reunião na sexta-feira na Galápagos. Como é que estava a experiência rápida do jogo. A pessoa que fosse jogar uma partida inteira de decent ia ficar umas duas horas dentro do evento. Então, como é que estava isso pra agilizar o processo. Enfim, não acompanhei, mas houve rotatividade, houve movimentação e com Clave sensacional. Tipo, conseguiu separar o espaço pra vender. Vendeu muito. Jogos esgotaram mais uma vez, né? A carretinha da com Clave vai voltar leve pra justiça de fora, né? Voltou leve pra justiça de fora. Mas o que aconteceu também, isso que você tocou no assunto do tempo de jogo. Cara, a maioria das editoras ainda não pescou essa de, cara, duas rodadas, duas rodadas, três rodadas, vamos apresentar o jogo e olhe lá. Porque não tem como... É a apresentação, bicho. Pô, tem jogos gigantes, cara, que não dá pra você... Mas tu acha que isso é uma questão... Tu acha que isso é uma questão da editora? Eu acho que é a questão mais do público, hein? Eu conheço uma galerinha aí que pra virar e falar Ai, eu fui expulso, não deu tempo de acabar a partida. Que vai encher a porra do saco, hein? Eu vou mais nessa aí, hein? Eu vou mais nessa linha de que não é a editora que não quer mostrar, que não quer fazer só duas rodadas. Mas o que vai ter de maluco é que eu não consegui ter a experiência completa porque me expulsaram antes. No protótipo, eu até entendo. E se o cara reclamar, foda-se que é um protótipo que tu tá testando. Agora, uma editora fazer isso e pra vagabundo... Hoje, o Ludopédia foi isso, né? Ludopédia foi o portal das reclamações, né? O bruto das lamentações do Board of Games Nacional, né? Se botar o Ludopédia em Israel, vai ter muita gente com a cabecinha batendo... Sacou? Vai lá, né? Então, eu... Eu digo que 40% das pessoas que estavam no evento ficariam putas se virassem e falassem só duas rodadinhas só pra conhecer. Eu posso casar um dinheiro aqui. Posso casar um dinheiro. Mas eu, como dono de editora, eu colocaria Fast Game. Pra um maluco conhecer, jogar duas rodadas, entender o processo. levantou o próximo e vai embora. Também já ouvi gente reclamando, principalmente, dos jogos mais pesados. Cara, tu vai jogar um jogo pesado ali e foi metade da feira e ir embora. Quando a gente chegar no stand que eu joguei, no mundo que eu joguei, eu vou falar sobre isso. Pra não pular. Não pular. Agora, vamos lá. A gente tava na conclave. Do lado da conclave tinha o lugar dos painéis. Isso, dos painéis. Pra palestras. Sempre tem palestra maneira pra caralho. Sempre tem palestra maneira pra caralho. Inclusive, eu e o Kaká fizemos uma das mais cheias, recebemos informações sobre isso. Ah, vai mesmo. Depois, tem a sala de imprensa, que pra mim tem que ser do jeito que foi essa, hein? A outra era mega grande, mega confortávelzinho, caraca. Ficava geral lá, moscando. Essa foi ali, ó. Tem aguinha, tem café, biscoitinho, amendoim, jujuba. No domingo, eu acordei, tomei um banho, frio pra caralho. Aí, falei, cara, não vou na padaria, não, porque eu demorei pra arrumar mala e tudo. Aí, falei, cara, lembrei, porra, lá tem um biscoitinho de maiseno e café. Eu vou tomar meu café da manhã. Então, pra lá. E tem que ser isso. Pra, porra, não ficar aquele estrelismo de, ah, estou na área da isso aqui e não vai pro evento. Vai pro evento. Vai pro evento. Várias vezes fui na sala de imprensa, só tava lá a menina que tomava conta da sala. Dificilmente tu vê aquela galerinha sempre sentada, a mesma galerinha que fica atirando onda que tá ali. Foi maneiro. Vai ter gente que vai falar, ah, a sala de imprensa era pequena. Não tem que ser grande, não. Podia ter uma armazinha pra gente sentar mais e poder escrever alguma coisa, alguma coisa? Podia, tá? Mas, irmão, roda o evento. Tá lá pra rodar o evento. Beleza? Não, tava disponível, tava disponível o Wi-Fi pra quem quisesse. Isso aí. Foi bem maneiro. Foi bem maneiro. Do lado, pra mim, o grande crescimento do DOF desse ano, já falo logo agora, depois a gente pode falar dos destaques e tal, mas o stand da Paper Games com três módulos. A gente pode falar que o stand da Paper Games cresceu três vezes. Sensacional o investimento do Sela em a Paper Games ser o terceiro maior stand. Terceiro não, o quarto, da Mipo BR. Mipo BR e Grock tinham o mesmo tamanho, empatavam um terceiro ali, depois vinha a Paper Games. O espaço da Paper Games zerado, sacou? Com um preço 30% mais barato, que é a margem de venda pra lojista. Não é isso? Então, eles fizeram com o preço de fábrica. A Paper Games vendeu lá com o preço de fábrica que eles recebem. Sacou? Sensacional, sempre fila pra comprar, menos espaço pra jogar, mas tinha. O Sela sempre disponível pra bater papo. O Sela que é um cara simpático toda a vida, mas foi engraçado que ele tinha lá um cantinho pra imprensa e o cara ficou fila pra gravar. Pra trocar ideia com ele. Sempre o cara é sensacional. Sensacional, sensacional. ele é excepcional. O Berto me perguntou uma parada importante. Como funciona a divisão dos stands? Bem, a... Exatamente esse esquema. Não, não é quem paga mais. O que? Como a gente... Como já estamos... Não, não. É o que deve ter uma preferência, né, cara? Por exemplo, como é que funciona isso? Você já tem garantido o que você tinha no ano anterior. Então, no ano anterior, você teve um stand de X, você já vai ter X no próximo. Sacou? E por ordem de quem pegou primeiro no ano anterior, você tem a preferência no ano posterior. Sacou? se você quiser aumentar, se você quiser aumentar, você pode aumentar. Mas a Geek Carioca sempre se preocupa em atender todos, tá? A gente no final vai falar sobre o evento crescer ou não, a gente já pode adiantar que marcas ficaram de fora, marcas que gostariam de estar no evento, não tinha mais espaço, e marcas que estavam dentro queriam mais espaço e não tinham. Sacou? Então, a gente vai falar sobre isso, mas no final, quando a gente for falar sobre o que a gente esperar do próximo DOF. Beleza? Mas a Paper Games conseguiu um espaço maneiro, três slots, sensacional, entregou um belíssimo evento, bombou, vendeu pra cacete, venderam pra cacete, sumiu, evaporou os jogos das prateleiras. Sacou? A Paper Games está de parabéns aí pelo resultado. Querem falar mais alguma coisa sobre o Paper Games? Sobre o Paper Games. O lançamento do Kukoff, que foi importante, tá aí uma versão nova, maneiríssima. Caraca, foi muito bom de falar isso. Por quê? A vitrine dos lançamentos. A vitrine dos lançamentos, né, cara? Porque a gente chegou pra conversar com o Celo, o Celo pegava uma bolsinha, tá aqui, ó. A gente não precisava ficar pedindo o Kukoff pra trazer pra casa pra gravar. O Celo já dava. O Celo é 100% é... Fabrício, é, Fabrício, eu tenho que dar moral pra quem que dá moral pros criadores de conteúdo? É o Celo. Ninguém precisa ficar se implorando, pô, se sobrar um jogo aí, deixa eu levar, não tem isso. O Celo, eu quero aproveitar o espacinho pra falar a parada do Celo. E falar uma parada de mim também, como canal. Ano passado, 2020, pra mim foi o ano mais... Ano 21, né? 2021, pra mim foi o ano... Mais 21 foi o ano mais merda de pandemia pra mim, porque eu fiquei ruim mesmo da cabeça por causa de pandemia, assim como a maioria das pessoas ficaram. E larguei, larguei bem o canal em 2021, sabe? Larguei bem, legal, assim, metade de 2021 pra cá. E quando eu cheguei lá na Paper Games pra falar com o Eduardo, a primeira coisa que ele veio me perguntar foi o seguinte, cara, tu tá bem? Como é que você tá? Porque eu reparei, aí ele falou exatamente no período, sabe? Eu reparei que tu parou assim, cara, e eu imaginei que tivesse sido por causa de pandemia, que não sei o quê, que todo mundo ficou ruim, eu falei, pô, Celo, foi exatamente isso, cara. Aí ele, não, eu tava já pra mandar mensagem pra você perguntando, cara. Eu tava já pra mandar mensagem pra você perguntando, mas a correria e tal, me desculpa, eu falei, Celo, relaxa. Não, ele é gente boa pra cacê. Esse lance, ele pegar a bolsinha e falar, tem uma bolsinha aqui, aí tu olha, tá o lançamento dele da feira lá dentro. Eu não preciso ficar me rebaixando, pô, me arruma outro lançamento aí pra eu levar pra casa e gravar. Não, o lançamento já tá dentro da bolsa com as promo, com a porra toda, leva pra casa e grava. Acabou, meu irmão. Não, gente boa demais, cara, é. E não é questionar porque ele dá os jogos pra gente. Não, cara, ele é um cara gente boa demais, assim, de bater papo, de, de, porra, de entender o mercado, o cara nota 10. Sacou? E, porra, é, isso aí, já posso até falar agora, pra mim o stand de destaque na área de board games foi o crescimento da Piper Games, ponto, ponto. Não tem mais o que a gente falar nem pra frente é o que a gente vai falar. Do lado da Piper Games, agora tem que tomar cuidado que a gente tem que vir intercalando, né, com o lado e meio, né? É. Do lado da Piper Games é mosaico, não é isso? Mosaico. Mosaico. Mosaico, eu passei lá bastante tempo, assim, pra trocar uma ideia com o Fábio. Cara, muita coisa maneira, muita coisa maneira. A Mosaico é o Vilas de Moldo do board game, né? Vilas de Moldo do board game. É o Vilas de Moldo do board game. Assim, ele escolhe, ele escolhe, ele escolhe... Só produto high-end, só produto high-end. Não, e o Vital Lacerda... 900 conto o Vinhos ao espaço do meu alcance. O jogo que eu mais... O jogo que eu mais quero ter na vida estava assim, ó, estica a mão e pega. só que é 900 contos. O Ex-Jafsteen, o Ex-Jafsteen, o Ex-Jafsteen, nossa! Eu só não comprei o Ex-Jafsteen porque eu tenho ele... Eu tenho o Steam e aí eu fiz um home-made do Ex-Jafsteen pra jogar com as peças do Steam. Mas, lindo demais, cara, lindo demais. Já estava lá como? Jogar na minha cara, né? É. E assim, o que ele falou... Quase? o papo que eu troquei com o Fábio? Sim, porque nesses dois anos, de 2019 pra cá, aconteceu aquela ruptura entre ele e a... E o MIPOBR e o Diego, né? E ele não conseguiu, enquanto mosaico, um espaço que ele gostaria de ter. E até um espaço que ele precisava. Porque, realmente, como o Village Mall do Board Game, ele... Talvez precisasse um espaço mais condizente até pra quantidade de jogos que são jogos de mesa grande, jogos... Então, acabou ficando um espaço aquém do que ele podia oferecer enquanto editora. Mas, é uma coisa que vai mudar pra 2023. Mas é isso que o Guilherme do Rato falou. Os preços não estavam absurdos pro produto que ele estava oferecendo. 900 contos é absurdo, porra. É absurdo. Mas é um produto deluxe. É. E tinha gente que vendeu em bastante coisa, cara. Vendeu, né? O Praga vendeu tudo. Não, sim, sim. Vendeu. Foi espaço bom, assim. A engraçada era o pessoal me marcando, né? O pessoal chegava assim e trocava. Porra, Fabrício, o maluco eu nunca vi na vida, né? O rapaz que eu estava conhecendo lá. O cara virava pra mim... Porra, eu sei que o vinho é o que tu mais quer, né? Tá 900 conto ali que tu vai fazer, meu irmão. Tô coçando pra ir ali. Coçando pra ir ali. Mas não vai rolar. Não vai rolar. Falar em vinho só que não uma sopinha de baroa com vinhozinho, tá? Porra, sopinha de baroa com vinhozinho. E de janeiro, 20 graus, você vai fazer o quê? Sopa? Sopa com vinho, porra. Faz todo sentido, porra. Bem, aí, ainda estão ali em paralelo com a Galápagos, juntamos, Cacá? Segue o mapa aí. Mosaico depois. Depois da Mosaico tinha a Dijon. Tinha a Dijonice, né? O Perdidos no Play botou 900 conto é cheio de miniatura. Não tem uma miniatura, meu irmão. Só o cubinho, mano. Aí tem a Dijonice, né? Que é a editora que virou do Michael, não é isso? Aquela galera do Pélagos. É, sim. Estava lá o Pélagos. É verdade. Né? A Dijonice, eu acho uma parada muito maneira, que ela era... Não sei se ainda é. Ela não viu o Michael. Aí, você falou bem. Ele tava no meio da frente ali antes de um... Qual é, qual é, qual é? Eu nem vi. Ela viu o Tijonice, mas não viu o Michael. Era um site que tu podia publicar teus RPG lá, teus PDF, botar pra vender lá. Então, não sei se ainda é assim. Ah, entendi. A Dijonice tinha um lance assim. Uhum. Ó, chegou a minha patrocinadora, hein, galera? Se comporte. Se bem que se juntar meus patrocinadores, todos a gente contar tudo que a gente fez no Dófino, ninguém se comportar, né? Mas, enfim... Beijo, Marcinha, tudo junto. Tchau, 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 tchau.